Bom dia, presidente. Obrigado pela presença, vocês estão felizes. Estou vendo que vocês estão com a roupa que estavam na rua ontem. Nós estamos no ar, o senhor. Chama você, estamos juntos. Estamos juntos, o Bolsonaro. Pegarão até contigo. O soldado é o povo, presidente. Pode ter certeza que tudo que for legal fazer, eu farei. E brevemente teremos as consequências do que está acontecendo, ok, pessoal? O homem diminuiu o ICMS do gás de cozinha, achar bem claro, do diesel. 19 governadores aumentaram o ICMS. Quer dizer, eu baixei o imposto para ficar mais barato o diesel, o gás de cozinha. 19 governadores querem que vocês continuem pagando alto o diesel e o gás de cozinha. Nunca que baixou o gás de cozinha, nunca que baixou nos postos. Presidente, é possível baixar os preços dos alimentos? Olha, a política do fica em casa, feche tudo e destruir milhões de empregos, a consequência está aí. A consequência está aí. Imagine se o homem do campo tivesse ficado em casa, não teria alimento para ninguém. Agora, todo mundo é responsável. Agora, quem é que está com essa política excessiva do fica em casa? Não sou eu. Todo mundo sabendo que isso é um golpe, presidente, que eles estão querendo aplicar aí na economia. Não queremos cachaceiro na presidência. Ei, presidente, são comerciantes que vi isso aqui que faz dourar. Como é que pode dar para fazer uma medida provisória, não? Faz uma questão? Obrigado. Primeiro, no primeiro lockdown, nós sofremos. Fizemos um empréstimo para reabrir o comércio, agora o governador fecha tudo de novo. Vai. Tira a mão, presidente. Vai, vai. Estou fazendo a minha parte, fique tranquilo. A gente vai enxergar a bom termo isso, pode ter certeza. A gente está aproveitando, aproveitando. Eu me coloco no teu lugar, tá? Eu me coloco no teu lugar, tá? Eu sinto o que você está sentindo. Quando perde emprego, fecha o comércio, eu sei o que está passando, fique tranquilo. Nenhum governador conversa com vocês como eu converso. Verdade. Verdade.